Olá senhor telespectador, bem-vindo ao sexto combate da Taça Amizade 2017 Fury Road to the Coelho Temos Amp Master e Orkiller Um combate clássico do Bacalhau Spirit Eles foram os dois primeiros lutadores inspirados em nigos que se enfrentaram em toda a história do Bacalhau Spirit No primeiro torneio de todos que eu escrevi Vamos às estatísticas, porque a gente curte essas merdas O ano passado Amp Master ficou em terceiro lugar Amp Master é o único lutador neste jogo que derrotou o Coelho em MMA Eu nem devia estar a dizer isto Mas foi logo na primeira eliminatória do torneio do ano passado Em que Amp Master ficou em terceiro lugar Derrotou o Coelho, derrotou o Fredster, derrotou o Chorice Perdeu com o Amp Master e depois veio cá para baixo na tabela da segunda derrota E foi derrotado pelo Coelho Portanto Basicamente Amp Master e o Coelho estão empatados igual neste modo Orkiller não correu tão bem Orkiller perdeu com o Chorice E depois veio para a tabela cá de baixo Em segunda derrota Derrotou o Macho Racer E depois apanhou o Coelho pelo caminho e basicamente foi um saco de boxe Amp Master tem 3 vitórias e 2 derrotas Orkiller tem uma vitória e 2 derrotas Neste jogo em MMA São 2 lutadores violentos Brutos, rudes Não cumprimentam as pessoas Quer dizer, não dizem bom dia a uma pessoa O que me entristece é imenso Porque eu cumprimento e eles não me respondem Não é? E são duas bestas do Striking Basicamente este é muito rico de voada e cabeçada para a frente E quanto mais sangue melhor Eles são doadores de sangue alheio E também gostam de fornecer uns ossos partidos ao talho Para dar aos cães Eu não sei se o talho dá ossos aos cães Mas com eles passa a dar E tem muita experiência Ambos já foram campeões de Bacalhau Spirit Há alguns anos atrás Amp Master foi no Soul Calibur O Orkiller Foi nos tempos em que eu escrevia os torneios Depois foi-se bastante abaixo Houve um torneio em que eu simulei Um jogo horrível de MMA Um jogo mesmo muito podre Muito, muito podre E ele nesse jogo Esse combate, esse torneio está no Youtube Mas está no canal antigo do Bacalhau Spirit Foi à final com Silva Freire o campeão dos hospitais E perdeu Foi o torneio de estreia do Mr. V. Happy Em que foi o terceiro lugar Em que o mundo ficou a conhecer o seu pontapé check out E está aqui uma pause muito interessante Eu estou a gostar Olha que o Orkiller está a mexer Mal, 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 mal Os malandreques E pronto, já está tudo cansado Grande piqueirada aqui do Orkiller Espetacular Ele ficou em quarto lugar na... Espere, eu consigo fazer isto Ooooooooh Ooooooooh lá a Pi e depois Fredster, Psycho Reaper derrota-o no combate do 3º lugar. Também vai haver um combate do 3º lugar neste torneio. Tem que haver. Oi! Isto pode não ter sido lá muito fixe. Eu acho que o Rump Master de repente voltou ao seu passado de ginástica, acrobática, subaquática e deu um grande amargulho na piscina da inconsciência da Arena da Campeonice. Reparem ali. Rump Master empurrar a perna. Tira isso daqui que cheira mal. Tira isso daqui que cheira mal. O que é que estás a fazer? Já disse para tirares a perna daí. Tira a perna daí. Raste parte ao puto. E agora Rump Master consegue neutralizar um bocadinho melhor os golpes do Orkilla. Rump Master que é uma personagem clássica do Bacalhar o Espírito. Esteve no 1º turnê. Foi à final do 1º turnê. É o homem, o primeiro homem que deu origem a uma caça ao coelho. Porque ele queria o título de maior badass do universo. Na altura era do mundo e ainda não era do universo. Isto não era assim tão conhecido. Éramos só duas pessoas. Agora somos 4 a ver isto. E ele criou o conceito de super fight. Porque ele percebeu que num torneio não conseguia chegar mais ao pé do coelho porque os outros lutadores eram tão tramados e o coelho estava sempre em forma que era difícil. Então ele arranjou um estratagema para uma espécie de apito dourado em que fez um battle royale contra várias personagens perigosas. Robocop, Alien, Terminator, etc. tudo no ringue, tudo ao mesmo tempo. Isto também está escrito, está na net. Ele ganhou, claro. Ele com o amp, quer dizer, é quase imbatível à exceção de quando tem o coelho pela frente. E essa super fight é o meu combate todos os tempos de bacalhau espírito. Foi um combate que eu escrevi. Se estiver para dizer que eu escrevi bem, é só porque tem piada que ele está mal descrito, não é nada de especial. Porque é o combate em que o coelho vai ao inferno e dá uma cabeçada ao diabo e regressa. Portanto, tecnicamente o Master ganhou esse combate porque matou o coelho. Só que o coelho dá uma cabeçada ao diabo. Porquê é que o coelho foi para o inferno ou foi para o céu? Perguntas tu? Eu não quero ter problemas. Não vou responder essa pergunta, mas o coelho dá uma cabeçada ao diabo. Oi, isto agora pode ocorrer a dar bem ao Orquilla. Acho que o Orquilla vai precisar de umas operações plásticas depois disto. Aliás, o olho esquerdo dele já está ali meio fechado. Está zonzo, o Orquilla está calçado. Antemaster aqui a tentar aniquilar o puto The mercenary of maximum peace. One must fall for all to rise. Orquilla que vem de um universo mais de fantasia, tipo Senhor dos Anéis, que é caçador de Orques, a Recipes Verdes, é verdade. É uma espécie de part-time que ele tem. As aldeias contactam-no por sinais de fumo. E o Orquilla vai até às aldeias que estão a ser atacadas por Orques e basicamente é uma chacina. Ele tem o Orque Burger. É o outro part-time dele, é onde ele faz hambúrgueres com carne de Orque, que até é saboroso. Eu já provei-me e aquilo não é nada mal. Eu não percebo como é que aquilo, não se sabe a merda. Se calhar foi do consta-cola que vi na altura porque acho que foi a única pessoa que lá foi que comeu um hambúrguer. O Orque Burger. Se calhar não foi boa ideia, não é? Pois, há aquelas manchas verdes que eu tenho na barriga. Se calhar foi por causa disso. Não foi salpicos de alvalaxia quando passei lá perto de um metro. Pois, se calhar não. Exato. Ok. Voltamos ao combate. Estamos aqui no clinch. Atenção ao core kill é melhor no clinch mas é mais que o Ampemaster. O Ampemaster é mais tipo touro, enraivecido, tornado de morraços. Irracionais. O Orque é um jogador de Muay Thai. É um bocadinho mais racional. Olha ali um jogo. Estamos a jogar ao Pisa agora. Olha, duas vezes. 2 a 0 para o Orque no jogo do Pisa. Ops, esta gelada. Acho que isto acabou-se agora. O Ampemaster tem ali um segundo de piedade e podia já ter acabado este combate. Espetacular o novo Dumpemaster a acariciar a alma de Orquilla, mas com muita força. É um amor durão este Dumpemaster pelo seu companheiro do Bacalhau Spirit. Estes dois veteraníssimos que já nos fizeram deslumbrar com muitos momentos de glória. Atenção, com o Orquilla está quase a brinca de choque. Não consegue. É uma especialidade do Orquilla é torcer para os costos. Ele é dos melhores nisto aqui no Bacalhau. Não brinquem. O Ampemaster só se afou daquilo porque o Orquilla estava mais cansado que ele. Porque se não esquece. E porque tem uma boa defesa disso. Na parte dos jogadores do Bacalhau é só para o stand-up, fighting pro striking, não é para a luta no chão. Mas o Orquilla é muito bom a torcer para os costos. Se conseguisse cansar um pouco mais o Ampemaster eu tenho a certeza que aqui... Atenção, arm bar de Ampemaster. Ok, conseguiu a primeira fase. Ops, já está, já foste. É muito difícil conseguir-se submeter. Não, não é submeter. Obrigaram todo o Bacalhau a fazer pep out. Esta defesa é excelente nisso. Já aconteceu. O Chorice já conseguiu no torneio do ano passado. O Chorice que surpreendeu. Ali um Remy Bonaschki. Orquilla ali e ficar um bocado zonzo. Deve ter sido da cerveja. Eu disse ao homem para não... e vai acabar. E acabou-se, terceiro round. Bom, vamos aos pontos. Qualquer um deles merece passar. São dois guerreiros ferozes que nunca desiludiram... Ou que raramente desiludiram aqui no Bacalhau Espírito. Espetacular este pontapé da Orquilla. A Orquilla aqui podia se ter lançado sobre a Ampemaster mesmo. E aqui foi... A grande cotove voada de... Ajoelhada... Não, falta aqui um golpe com a Ampemaster manda Orquilla ao chão. Mas o que é que é o gênio que anda a selecionar estes melhores momentos, mano? Enfim, mas não me interessa. Vamos ver quem é que ganhou. Olha, anima-se. Ampemaster! Ora aí está. O pigmeu do abdominal machine portátil passa aos quares finais. Está entre os oito melhores. É a sua quarta vitória em MMA no Bacalhau Espírito. Muito bom. Orquilla esteve lá quase. Teve momentos em que podia ter acabado com Ampemaster, mas não conseguiu. Ampemaster é uma besta. E até hoje só Jumpmaster e Coelho é que o derrotaram. O que diz muito. Jumpmaster é o número dois do MMA no Bacalhau Espírito. Coelho, não é preciso perguntar. É o número um campeão absoluto. Obrigado por teres visto este vídeo. O próximo combate é mais um daqueles hilariantes. Macho Racer. O homem da ratice supersonica. O homem que tem um dos momentos mais cómicos. Na história do Bacalhau Espírito. Vai enfrentar. Chorice. O galã. Da margem sul. Até lá. Bacalhau is now.